Música Com esse tipo de bolinho, essa interioridade que eles têm de ter uns bolinhos especiais trançados A mesa mineira tem nada, para qualquer hora, qualquer casa mineira Existe um monte de pequenininhos, coisa gostosa Então lembra simplesmente, é como se tivessem pensado em fazer um pão de ló, três farinhas frio Três farinhas frio, olha, por ser lido é bom, para o pessoal que não pode comer farinha de frio Porque um pinho fica espumoso, parece um pão de ló E quando começa, nós vamos ver, ninguém vai pensar que essa mistura vai ficar pão de ló Porque é impossível, tão pesada que é É verdade, 250 gramas de açúcar, diz que tem que misturar e peneirar Eu queria peneirar, que a gente faz uma sujeira Mas eu queria mostrar a manurina É, então vamos mostrar a manurina, que aí lá em casa vai ficar do mesmo jeito Vamos mostrar como é que faz Você coloca 250 gramas Um pouco disto Polvilho doce O açúcar refinado 250 gramas de açúcar refinado Eu estou fazendo isso que é para ficar mais bem misturado Um pouco de açúcar refinado, um pouco de polvilho doce No total, 250 gramas de açúcar refinado e 250 gramas de polvilho doce Olha aqui, está vendo? Aí, olha, essa neblina Olha, olha, que legal Mostra a neblina aqui Eu e Maria José estamos em volta com a neblina Mas é a neblina que você vai fazer aí na sua casa É o polvilho, né? É o polvilho E só se faz com polvilho doce, não é? Olha, pode fazer com polvilho azedo também Há quem prefira, né? Tá, mas são dois sabores diferentes no final Esse você fez com polvilho doce Polvilho doce Ó, sempre sobe um pouquinho aqui, que é o açúcar refinado Que ficou aqui um tequinho e você despreza É porque a peneira é muito fininha É, aí eu coloco numa batedeira Mas a gente aqui está mostrando tudo muito bem Por isso é que tem essas operações, não é? Não, é porque... Porque em casa a pessoa já faz isso Talvez de uma forma mais... Mas é tão bonito fazer isso, né? É, bonita Misturar e fazer o... Que é a coisa real da cozinha mesmo É verdade Olha que mistura linda que fica, gente Parece neve já, olha Fica fofinha quando você... É, a gente agora faz aqui Um buraco Um buraco Um rucãozinho Nós vamos colocar... É, olha que delícia Que finza Que delícia Três gemas Você não tira a pelinha da gema, né? Três claras Três claras Olha a proporção aí pra você, hein? E o limão É só o vidrado Bem fininho Só a caixinha E não é ralado Ah Vai inteiro Ah, vai aí inteiro E eu passo lá o sabor E depois a gente tira Ah Até essa coisa é antiga Três claras Sim Porque lá fica muito sabor de limão Isto aqui dá Só dá um... Um tratozinho de aroma É um cheirinho de aromita Dói o jeito que a senhora lhe quiser falar Não quer mandar um beijo pra Portugal? Ah, eu quero mandar um beijo pra... Pra Portugal Até faz confusão, não é? Que a gente possa mandar um beijo Assim pra Portugal É Aqui De São Paulo De São Paulo É um beijo de Portugal Aqui de São Paulo Estamos lá De um outro lá E pode mandar também pra os meus netos todos? Deve, deve É tão pra os meus netos todos Um beijo da vovó Seis da vovó E não me peçam o outro Que venha a fazer isso pra o lance Porque eu não vou ter tempo Quanto os netos são? Nove Nossa senhora Bom, agora aqui Agora aqui é o seguinte Como a gente já ficou sabendo Que isto voa E faz uma nevelina Quem gostar de ficar empuado Fica olhando Quem não gostar Foi um pano por cima Um pano úmido Um pano úmido Que vai ficar todo cheio de pó Que vai levantar um pó Olha o pó Ó Ó Olha aqui Agora já pegou, é? Agora já pegou Então uma coisa que eu queria mostrar Ana, se você acha bem Isto É uma massa Deixa eu chegar em casa Olha Você quer ver? Isso é uma massa Quando ela começa Olha como é pesada É uma massa pesada Por causa dos ovos O polvilho tem comportamento Bem diferente da farinha de trigo Entendi Agora vamos ver Agora vamos ver Ao fino Bater um pouquinho Como é que isto Oi? Está vendo? Você não queria ficar empuada? Agora tem aí uma outra Está pronta Está bom Isso demora Olha a senhora Ela começou a bater Agora já está tomando uma forma ali de creme Olha que bonito que está ficando Tomando uma forma de creme Tem que bater Por isso é que essa área do breve É não fazer Quer dizer Junta três ingredientes só E aí você vai bater por 15 minutos Mais Presta atenção Por que você não colocou aquela Porque a pá Neste caso desta batuleira É com esta Porque aquela de metal Ela não presta resistência E isso precisa de um atrito Para transformar esta massa Que é pesada Nesta massa Como você vê aqui Fica assim Gente Olha Depois de 15 minutos Ela faz bolhas Olha que beleza Agora se eu não tiver Essa batedeira Com esse negócio Tem que bater O ponto de preferência São as bolhas As bolhas É Se batesse na mão Por exemplo Dá uma batida na mão Para ver Como é que ficaria isso Se eu fosse bater Ela em casa Assim Levanta E puxa Enfiemos bastante A área que vem Olha a textura Dessa massa Gente Que ficou Olha Depois de 15 minutos Parece um gemadão Bem batido Exatamente O limão sai Ah Você tira as cascas de limão Hum Olha que beleza Ah Até é engraçado Deixar ir a casca de limão Mas pode acontecer Alguém encontrar Alguém encontrar Porque sobrou um pedacinho lá E alguém vai dizer Ai que sabor Sobrou um pedacinho lá É O outro diz Olha uma casca Uma casca Eu dou um pedacinho 15 minutinhos Aí você vai untar Muito bem Untar E dar um polvilinho Com farinha frita Ou não pode Polvilho doce Não O polvilho Tem muita tendência A circular Para ficar mais juntinho Para não E se eu fosse ali Eu não comer farinha frita Eu posso pôr açúcar Será? Ah Pode usar a forminha de papel Pode usar a forminha de papel Pode usar a forminha de papel Aí Põe direto Não precisa juntar Não precisa formar Ah porque ela já sai na forminha Já sai na forminha Ah entendi Agora Eu gostei de trazer assim Porque eu não acredito Nas fazendas antigas As pessoas Não tivesse forminha de papel Não Mas ela não tinha o grau de inteligência Que a gente tem de não ficar nada colado Não Isso Aí é que é mais Alguém já faz aquela peixinha Que ia ser muito boa A gente tem que complicar com essa E põe que altura Mãe Zé Então Olha Deixa eu contar para vocês Quantos dão Aqui dão 20 unidades É Depende da forma Não é Daquele tamanho seu ali Grande É Tamanho de vó Aquele ali Olha Dão 20 unidades Você vai gastar Para a receita toda 1 real e 50 centavos Então vai sair Cada broinha da tela ali Sai por 0,08 centavos E você Se for comercializar Pode vender E é vendido Em alguns locais de São Paulo E do país A 1 e 20 Cada unidade Não é Caro, não é Nós precisamos Com eles É que estão fazendo É Que olha Então Você gastou 1 e 50 Você vai ter No custo De Ganho aí Você vai Receber 18 reais Não tem Aplicação financeira Que dê isso Nunca Não é Estados Unidos Está pagando 2% Ao ano De juros Você vai ver Que agora Muita gente Vai começar a fazer Esse juros Ah, mas gente É de um sabor Por isso que eu acho De uma simplicidade Importante Importante você Vim dar isso Porque Só você Com esse carinho De avó De 9 metros Para transmitir Olha Até essa altura Aqui Vai para o forno Quanto tempo? Olha Uns 20 minutos Dentro do forno Porque antigamente As pessoas faziam isso Com forno de lenha Porme de pão Não é? Então Se fizeram muito baixinho Eles crescem Mas ficam muito pequenos Então é bonito ver Que eles fiquem Todos arrendados E altos Isso é Forno de que temperatura? Forno quente Quente Uma temperatura Vamos lá De 200 graus 200 graus E cerca de Uns 20 minutos Então põe lá Pode ser mais Pode ser um pouquinho menos Eu vou tirar um ali Já já Ai Ai Quase peguei Já já Eu vou lá Experimentar a sua brevidade Mas antes da sua brevidade Que tal você Quando for colocar Tchau